Ora boas pessoal, agora estamos de novo para mais uma sessão de exploração deste mapa, perigosíssimo, do Sr. Vecco, o mapa é chamado Abrindo os Olhos por Som, sem som, já temos som. Em um episódio, andei aqui por volta dos spawns de zombies, a fazeres uma casinha para eles terem um beco, para me dar muitas fichas, carne putrefacta e candibalismo. São coisas que o Minecraft faz muito bem, que é deixarmos comer a carne putrefacta dos nossos próprios... As próprias pessoas, as criaturas da nossa espécie, não sei que criatura é esta, isto é um Steve, está muito disfarçado, que eu disfarcei, de Tron. Mas... Isto é, estes zombies são da mesma espécie que é bom, portanto é canibalismo. Acho que serve, as criaturas da nossa espécie. Tenho de ver o que é que foi aquela história de um zombie atacar-me por trás. Possivelmente, possivelmente, essa história... Por onde nos ver chegue? Algum tipo de cartoça aqui é possível, eu posso ir ao túnel artífera... da morta. Vamos a fazer umas espadas, aqui num instantinho, vocês vieram aqui para ver a ação, uma para fazer espadas, e agora vamos a oferta, agora é que vai ser, isto agora é que vai ser, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la, isto não entra, vai ao flote, ah pois é, fiz aqui umas escadinhas para me poupar, para não ter de andar a soltar, para não perder, para não ganhar mais fome, porque só os saltinhos já me fazem ficar com fome, então temos tochas, não temos muitas, vamos fazer mais umas tochas, Deixem-me cá ver, veja, eu vou guardar aqui umas coisas que não quero perder, agora só o mínimo indispensável, pode ser isto, O baguette fica, isto fica, a comida fica toda, e isto também, isto também, vou só levar mesmo tochas, As escadas são vitais, vamos levar mesmo tochas, espadas, isto também não vou precisar mais de água, isto também pode ficar, não tenho espaço, Não vou precisar mais de água, não vou precisar mais de água, vamos buscar este, exatamente, vamos por aqui, sim, pela cena, agora a madeirinha, isto vou pôr na cabeça, isto posso guardar, isto ganha uma destralha a matar os zombis, espadas, Muitas pás, muitas pás, e um capacete, e um bloco de ferro, deve ser para chamar ouro, Pronto, tenho tochas, não tenho, ou não vou levar setas, não é preciso, se calhar vou precisar de outra destas, porque eu vou andar a partir pedra, e fazer, Cenas, vamos lá então, a aventura, amigos, vamos lá, isto tinha tochas, ou não, tinha tochas, depois de máximo, para não fazer regrosa, muita diferença nenhuma, eu vou subir um bocado, Depois com a magia da pós-produção, eu ponho, luz, aqui vocês veem tudo, está bem, está bem, agora assim vou, vou afogar daqui a pouco, daqui a pouco, Já está, respira, Queria pôr ali, Por aqui, ah, que chato, Vamos andar para o seguinte, ah, este não tem nada, mas eu vou fazer aqui um buraco, e pôr aqui uma taxa, pronto, Portanto, temos, ah, isto foi aquele sítio onde eu pus, Epá, eu tenho que mudar aqui as minhas, Prattens, mas eu creio que agora não fez a minha mudadinha, sim, É tão calmo isto debaixo d'água, é uma paz, é uma paz, é uma paz, bom, Agora, eu sei que há ali, Zombies, zombies no spawners, de creepers, e outras coisas divertidas, divertidíssimas, e eu vou lidar com a situação, O que é que estou a fazer primeiro, o que é que estou a fazer primeiro, segundo, o que é que estou a fazer segundo, Portanto, quero abrir aqui uma, aqui uma pequena gruta para trepar, se calhar até podia fazer um, Muito fácil, Tem que conseguir fazer um, Um tunel para lá, Certamente isto está cheio de picharucos, mas eu vou fazer um tunelzinho, Estou por experimentar, Isto é toda a experiência, Se não estão em erro, Espera lá, Já fez um bocadinho melhor, Vamos pôr ainda mais claro, isto no máximo, De claridade, Ah, agora é que foi, agora é que foi, estou por baixo da água, Então, é por aqui, Estou um bocado fome de comer, Então, temos aqui, um espaço com spawners, já não temos, Isto é um espaço de ar, opa fantástico, Fantástico, Ok, Ok, De frente devemos tomar spawners, certamente, A partir esta, Coisa, Isso, Tch, O que foi? Mas, O que é que, E se eu fizesse um buraco por aqui, não pode ter metade. Ops! As deneiras. As deneiras da grossa. Ok. Eita, descreve-se. Se eu utilizo os blocos, isto vai começar a água subir por todo lado, não é? Vou ficar sem a minha bolha de água. Portanto, bolha de ar. Respiras. Morreram todos, é assim que eu gosto. Tenho de fazer um buraco aqui. Se eu consigo. Lá. Assim. Isso. Sossego. Agora vou matar estes amigos. Quase a morrer. Venho aqui respirar um bocadinho. Primeiro. Carnaça. Vou para a vida. Estou sem a armadura e o meu capacete está quase a ir à vida. Cada explosãozinha destas, é mais um bocado que vai à vida. Ainda. Andam para ali umas cenas a explodir. Feitas loucas, loucas. Isto é bicho. Este não. Está o bicho. Agora vai. Não. Está tudo de fora. Está tudo de fora. Não. Olá, deixem-me em paz, olhem, deixaram-me, não se foi o meu cabecete, não se foi o resto. Ora bem, estou a falar para os caras coisas, não os tenho, tenho lá a minha carne toda, não devia ter levado a minha carne toda, bem jogado, bem jogado. Ah, isto agora é outra coisa, tenho de pôr a claridade do monitor, assim, tipo, tem uma opção que é mais clara do que o sol, eu ponho assim, já consigo ver que vais estar com a... ops, 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 mal jogado. Esqueci-me, estou sem capacete, e não dura nada o ar. Estão ali as minhas coisas, que eu já as vejo, expira, e inspira, e inspira, e inspira, e inspira. Precisa de expiração para passar esta parte, ok, já recuperei tudo, se não estou enganado. Tem aqui alguns pacete, ops, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, agora vamos com um capacete atrás. Um capacete, porque aquele me arrebentou-se-me. Arrebentou-se-me. Ainda dá para chegar ali, aguenta, aguenta a respiração. Mas por pouco, o capacete faz uma grande diferença. Só pode andar com o capacete horas debaixo d'água. É um bocado como andar a fazer, a scuba diving. Scouba diving, que em português é a scuba diving. Vamos cá, ordenar, organizar. Isto vem para aqui, isto vem para aqui, isto vem para aqui, isto vem para aqui. Tá bom, espadinha, vem para aqui. Capacete, sim, eu sei que tenho mais um capacete, não sei o outro, outro ou outro, mais para trás. Ah, o que eu queria também fazer era isto. Não preciso, até, ah, não. Caramba, pronto, vamos a isso. Segunda volta. Mais uma volta, mais uma viagem. Ah, não. Pois é, tenho parado de inventar com os... com os bicharocos. Não sei como é que eu poderia ter feito aquilo melhor. Talvez uma base de madeira, ali uma aranha, esqueletos. Muito desagradável. Mas é que ele tem qualquer pessoa, tinha esquecido. Estão aqui bichos, não desapareceram-se. Vou tentar... Vou mostrar aqui outro spawner. Ah, lá. Está ali outro spawner. Deixa eu ver se eu consigo chegar, sei... Não. E aí, eles rebentarem no... Ou é isso? Respirar? Não sei. O que eu falei que eles... Ou é, vai lá, vai lá, deixa-me, deixa-me partir, partir. Diz tudo, partir. Diz tudo, partir. Ai, que sorte. Me assustei. Posso? Olha lá, olha lá. Ah, olha lá. Isso, olha para longe. Olha para longe, amigo. Eu tenho que pôr aqui, qualquer coisa, para... No caso disto... Ficar... De parecer... Estava a ir de ir ali. Vou fazer um buraco no teto. Deixar os bichos saírem. Deixar os bichos afogarem-se. O bicho afoga-se. Vou fazer aqui mais um buraquinho. Está a afogar. É, tu também te afogas. Vá aí. Lá em cima. Lá em cima. Isto, entretanto, crashou-se-me. Mas eu já... Regressei. Vendo com uns crashs muito malandres. Muito malandres. Não está a fazer um buraco aqui. Não gravou o buraco. Provavelmente, não gravou o buraco. Bem, faz-se outro buraco. Está a fazer um buraco. Lá em cima. Portanto, o bicho sai. O bicho afoga-se. Afoga-se, bicho. Espelho um bocadinho. Vamos ali umas setas. Vamos às setas. Já está a afogar. Isto tem música para os meus ouvidos. Onde é que eu vejo ali? Estou-me a afogar. Eu... Estou-me a afogar. Eu vou respirar. Não é preciso afogar-me. Aqui com tanto ar assim. Olá, aranha. Olá. Olha tantas. Vai para trás. Vai para trás. Vai para trás. Mas tu não és um animal aquático. Isto é tanto bom que nem dá para ver onde é que estão os monstros agora. Isso. Um bocado foi para a tocha que isto cresceu. Não vai crescer agora. Pronto. Aí está. Agora, apanhar uns alcidos. E... Apanhar um bocado de ar. E... Comer. E... Mais. E pensar na vida. E planear. Então o que é que daquilo é... O que é que daquilo é bolsa de ar? O que é que daquilo é o... O espaço. Aquele garfão. Preciso pôr ali uma luz. Tipo aqui. Para os monstros pararem de aparecer. Não. Estou bem de energia. Estou a acabar as espadas. Não. Não. Mas pode. Estou. Estou no máximo. Estou no mínimo. Não sei. Impressionado de inglês. Pronto. Aranha. Vai-te embora. Isto dá aquele malandro a fazer... Aquelas cenas maradas. Com os computadores. Este bicho não morre. Acho que o bicho morre. Se eu não atacar ele também não me chateia a cabeça. Por aqui. Vou largar. Ah. Mentira. Estão todos a aparecer. E ainda há tantos. Eu não fiz nada. Eu não fui eu. Ninguém viu. Talvez eles morram todos afogados. Vamos esperar para ver. Quando comemos um delicioso. Um bocado bacon. Olha que maravilha. Tudo a morrer. Cruelidade para com os animais. Pai. Eu na vida real não gosto nada dessas coisas. Eu nem uma formiga mato. Mas estes aqui são muito chatos. Bem. Eu mato as formigas. Quando eles metem as nossas chamadas. Outro aqui também é chato. É este. Pronto. Já não é chato. Vê se eu consigo sair daqui. E aí é bem. O que é que está? E aí é bem. Deixa eu ver. Consigo. Ui. Tantos. 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 É alguma coisa. Não. Eu não quero morrer. Eu sou muito jovem. Eu acho que o outro capacete deixei-me aqui. Oh não. Onde é que eu deixei? Eu não consigo lascar sem capacete já. Mas gostava de saber. Só mesmo. Por curiosidade. Aqui está ele. Está direito. Está direito. Está muito jeito. Vamos a isso. O que é que eu levo? Não preciso levar nada. Não levo só o capacete. Ou não. Não. Eu levo o capacete. Deixo no baú. E sigo. Isto é que é confiança. Vou mergulhar naquele túnel assustador. Apenas com a minha tanga. Se isto se pode chamar uma tanga. É uma ciber-tanga. E ventas no líquido. Respira. 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 Não me vou meter naquela coisa. Não tenho nada lá. Aquilo é só um espaço rúquo e vazio. Destituído de qualquer interesse. E de quaisquer riquezas que pudessem ser úteis. Vamos a isso buscar as minhas coisas que são maiores. Não sei se eu cheguei a pôr lá o capacete. Se eu apanhar o capacete o teloponho. Não. Claro que não. Estupidez. Porque é que ele havia o capacete que lhe permite respirar. E salvar-lhe a vida. Ao apanhá-lo. As minhas coisinhas todas. A teia de aranha especialmente é o mais importante. É o mais vital. Já estou a ultrapassar um bocadinho a meia hora. Mas está a ser interessante. Estou a gostar. Então agora que estamos aqui debaixo da água. Vamos fazer. Vamos organizar. Muito gosto de organizar. Chama-se a isto. Síndrome obsessivo compulsivo. Estou sempre a organizar. Tem que estar tudo direitinho. Tudo direitinho. Picaques. Se eu estiver aqui há algum tempo aquilo acaba. Aquela brincadeira. E se eu puser uma coisa à frente. Não. Não foi desta. Foi desta. Todo o meu desprezo. Todo o meu desprezo para ti. Duas picas. Vou pegar esta coisa. Esta tralha. Isto é muito jeito. Não. Faz a falta. Já tenho. O sistema das árvores. Organizado. Vou dar-me madeira. Mas pronto. É só para dizer que sim. Que fiz. Que eu cheguei. E conquistei. Não o vi. E vazio. Viu. Não tinha. Viu. E enfim. Vamos ver como é que é. Posso até pôr aqui. Uma espécie de um baú. E só de um baú intermédio. Não era nada uma ideia. Mas antes quero. Acabar ali com aquela. Desativar aquela armadilha. Que tão desagradável é. Deste é tudo bicho. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não sei como é que isto se usa, não vou usar ainda, vou ver na Wikipédia. Como é que é que já te acabou o meu carré? Tem aqui umas aranhas à volta para ativarem a armadilha. Por baixo, uma coisa assim, vou por cima, já está. Podemos... Já está, já. Tem aqui um... Aqui está mesmo a pedir aqui um... ...apenhar redstone. Está mesmo aqui... Está mesmo aqui a pedir um... ...bou... ...uma semibase. Vou atrás. Vou atrás. Vou buscar madeira. Epá, isto é coisa lá. Que chatice. Isto deve ser mesmo a parte que continua para a intersection seguinte. Digo eu sem saber porque é que eu digo isto. Porque é uma grande seca voltar para trás. E o Sr. Vex geralmente faz os mapas que se dê para... ...se chegar rapidamente aos sítios principais. Agora esta área é tudo menos rapidamente. Vou deixar isto aqui. Vamos ver já. Vou levar alguma madeira para fazer um baú. Aliás, não preciso levar madeira nenhuma porque... ...vou levar um baú que está ali à minha espera. Vou levar... Vou levar madeira. A carne ainda tem QB. Capacete ainda deve estar para as curvas. ... ...uma pedra... ...uma madeira. Podia levar um... ...um... ...um... ...não sei. É assim. Pronto, bem assim. Isto pode ficar aqui. Estas coisas extremamente úteis ficam todas aqui. Estou bem, então fica aqui o carvão. Tudo isso. Ah, depois eu queria o... ...eu às vezes esqueço. Isto é bom. Isto é bom. Ah, tinha aqui um coiso. Está bem. Também vais. Mas isso. E... ...bentas no líquido. Aproveito e... ...faço uma refeiçãozita... ...a meio do mergulho. Para o bró... Para o bró... Aqui um bocado vou jantar. Está na hora. Mas ainda vou avançar um bocadinho daqui. O que eu gosto é avançar. Avançar, avançar, avançar. Como é que estou a dar? Estou bem. Diário. Vamos lá pôr o velto de gestos. Que é meu... Naquele estilo de... É... Cheguei. Cheguei. Dominei com questão. É uma amena. É uma... A voz. Like a voz. Está bem aqui um bocadinho. É só para dizer que está aqui qualquer coisa. Pronto. Bom... E mais... E já estou por satisfeitíssimo. Vamos a isso. Vamos. Vamos. Agora para aqui. E aí... O que é que eu vejo? Eu vejo mais destes bolhas... De ar. Eiei... E oiii... Epá, este gach. É uma tud... É um... É uma cádico. É isso? O bo ужас. O bo жизни. PROBA ahí. Explodex O que temos mais? Temos ali em cima alguma coisa Temos ali uma zona de ar e temos ali muito monstro Muito monstro Vamos lá Gripas A boiarem Que belo, que coisa tão bela Parece um tubarão Chamado Tubaralho Tocarão Arsinha Arsinha Craninha Creepas a boiar Creepas a saltar Temos aqui uma zona para esperar Eles vão atrás de mim Coelafisgada Coelafisgada Pois daí o nome We all float Está muito apropriado Que é como quem diz A gente vai a todos Ui Isso Vai para aí Ui todos Onde é que eles Estão? Ui camisa Adeus Amigo de Deus Ai podia já arrebentar com Spawners Deixa ver se eu Estão a chamar Um momento Bom Acho que vou parar por aqui Nesta zona Esta zona é muito pouco competitiva Para parar Ai que maravilha Que isto vai ser quando ali for Ser uma explosão digna De se ver Bem vou ficar por aqui Abraços e beijinhos Tchau 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 Tchau